Saudade de um evento, né minha gente? O tédio tá batendo forte, mesmo com as lives, WhatsApp e Instagram bombando. E se eu te falar que vai rolar um evento? Toda a segurança é exigida, e pra família toda. Sejam bem-vindos ao Park Sessions Drive-In, logo ali no Parque Sul. A programação conta com cinema, teatro, shows e apresentações infantis, respeitando todas as medidas de segurança exigidas nesta pandemia. Tem que usar máscara e álcool gel, será proibido sair do carro e o banheiro estará sempre higienizado pra você. E durante a programação, você faz o seu pedido de alimentos e bebidas por meio digital. E uma equipe treinada pra te atender com segurança. Tá que não se aguenta, né minha filha? Tem gente aí que vai postar o rolet todinho no Insta. Venha se divertir com segurança. Confira aqui a programação completa. E aí E aí